E aí galera, vocês estão bem? Por que eu sou o 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traria pra vocês mais um vídeo de fusões triplas. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrições aí, feitas por ninguém mais, ninguém menos que o Mega Verso. Ele é um cara muito brabo, ele que fez todos os visuais aí de fusões triplas. Ele tem fanfic, entendeu? Não é só um, ele tem várias fanfics aí. Só que essa que eu vou falar aqui no vídeo é sobre essas fusões triplas. Eu peço que vocês sigam ele no Instagram, vou deixar o link na descrição pra vocês verem as artes do cara. Muito brabo mesmo, viu? Mas hoje vamos falar aqui dessa fanfic, explicadeira aí, tem aí como é que são as lores pra existir essas fusões triplas. Então, vamos lá. E bem, a história acontece no futuro, onde o Ben 10 milhões, entendeu? Tipo, não é nem Ben 10 mil, é Ben 10 milhões. O Omnitrix, a gente sabe que até então ele tem a morte de DNA de 1.912.000 formas de vidas alienígenas, né? Isso aqui, mano, ele tem 10 milhões, tá ligado? É muito mais, o número é muito maior. A gente pode teorizar que ele escaneou aí DNA de áreas de outras galáxias, de muitas galáxias, tipo, a galáxia de Andrômeda. Só que não só os que a gente conhece, muito mais a galáxia de Andrômeda toda e outras galáxias, tá ligado? Pra ter esse número tão absurdo. Daí ele teria aí 60 anos, tipo, não tem, assim, um design do Ben 10 milhões, mas seria um Ben velho. Assim, ó, o Chuck Norris, mas o Jason Mamoa, tá ligado? Tipo, aqueles velhos bombados, com cicatriz no olho, cara de mal, tá ligado? Pronto, pega isso aí, só que com o Trio Omnitrix, pronto, dá o Ben 10 milhões. Bom, daí ele tem que usar o Trio Omnitrix pra defender a terra do seu filho, o Ken 10, sim. O Ken aqui tá adulto, tá mais velho, né? Ele já tem 10 mil alienígenas e tudo mais. Porque ele foi corrompido pelo Ion. O Ion, ele tentou de novo, né? O mesmo plano dele no Corrido Contra o Tempo, né? Que ele tentou fazer com o Ben, só que... Ele conseguiu até por um curto período de tempo, só que a Gwen trouxe ele de volta, né? Com sentimentalismo. Só que com o Ken, ele conseguiu fazer. E tá namorando a filha do Vilgax, tá ligado? E assim, também não tem design dela, né? Essa imagem aí que eu tô mostrando é só ilustrativa, pelo amor deus, né, galera? Mas, assim, o próprio Megavest confirmou que ela é bonita, entendeu? Então, será que ela seria nível Miax? E também uma informação que ele deu é que a filha do Vilgax, ele tem uma espada feita da lâmina dos braços de um gigante, tá ligado? De um tocus, tá ligado? E pode ir atirar rajadas cósmicas com ele. Então é bem da hora, né? Bem apelão mesmo. As fusões triplas do Trio Omnitrix prejudicam a saúde do Ben 10 milhões, entendeu? Tipo, ele tá morrendo, mas ele tem que defender a terra do seu filho e tentar curá-lo, né? E faz sentido, é uma vibe assim, bem parecida, né? Com a premissa de One Last Time, entendeu? Que lá o Ben, ele é conectado lá com aquele Omnitrix dele. Então, tipo, o Omnitrix tá com mal funcionamento. Consequentemente, o Ben também tá, ele tá com a saúde debilitada. Só que aqui faz mais sentido, porque são fusões triplas, entendeu? Se elas não forem feitas com o seu devido cuidado, elas podem trazer um bug muito grande pro Omnitrix. A gente pode imaginar que a fração do DNA humano do Ben deve tá corrompida lá, deve tá com algum problema. Deve tá numa situação bem intensa mesmo. Por isso que ele tá doente aí. É porque é uma fusão tripla, tá ligado? É muito DNA envolvido, misturado ali. Mas assim, o Dereck confirmou que se o Ben e o Asimuth se juntaram e tudo mais, pode fazer sim. O Biomnitrix com fusões triplas, no caso o Triomnitrix. Mas enfim, vamos ver aqui como seriam essas fusões triplas. Começando aqui com a fusão do Rat, Cocorocode e o Quatro Braços. Seria Cocororat Braços. Eu acho que esse seria o nome aí. E a gente pensar assim. E eu fiz um vídeo recentemente, né? Sobre as fusões de áreas com poderes semelhantes. Tipo, pegar o Quatro Normossal, que não são áreas com biologias semelhantes. A biologia deles é bem diferente, mas os poderes em si são semelhantes. E isso faz com que os poderes sejam combinados na fusão e não fracionados, entendeu? Ou seja, a força seja aumentada por causa que os dois são áreas fortes. Então a gente usa nessa mesma premissa. Só que pra esses áreas aqui, seria bastante poderoso. Tipo, pegar aqui o estilo pé na cabeça do Cocorocode. Com o estilo de luta intergaláctica do Largo. Com a força do Quatro Braços, que é mais forte que um Vaxasauriano. Na sua forma base, mano, seria uma força bastante estrondosa. Pronto, já começa daí. Agora vamos para a fusão do Ratch, do Besta e do Blitzwolf. Seria o Ratch, Besta e Wolfer, né? Que, mano, assim como a força seria multiplicada. Posseguentemente, a fraqueza também seria multiplicada aqui, né? No caso aqui, a fraqueza dos três é a mesma. Os três são fracos ao som. Aí o bichinho, velho, ele não aguentar nada. Tipo, um Arion com poder sônico e pronto. Já matava esse daí. Mas, claro, ele não seria fraco ao próprio som, né? O Blitzwolf, ele não é fraco ao próprio som. Poderia usar os seus ruivos sônicos. E se a gente considerar os jogos, o bicho também tem aí um rugido sônico. Poderia mesclar isso aí. Também mesclaria a força, né? Porque os três são bastante fortes, né? Principalmente o Ratch, com seu estilo de luta intergaláctico. Também teria bastante agilidade. O cinto desagustado do bicho ajudaria bastante nessa fusão. Seria uma fusão bastante legal. Seria muito massa mesmo. Agora vamos para a minha fusão favorita. O Acelera R8. A jato. A acelerado do Acelera R8. E do Arraia Jato. Nesse vídeo aqui eu mostrei, né? Que a fusão do Acelera R8 seria bastante rápida, né? Porque um poder semelhante só ia aumentar na fusão. Eu imagino colocando o Arraia Jato junto. Que ele é bastante rápido também. Mano, esse bicho aqui ia ser uma velocidade absurda. E também seria forte, né? Por causa que o Arraia Jato é acelerado. Por mais que no visual do Derek, né? Eles sejam aí. Não apareçassem bem fracos, assim, tudo mais. Mas a gente sabe que eles são aliens fortes, né? Mostrado na série. O Arraia Jato conseguiu segurar ele no almoçador brincando. O Acelera ele conseguiu usar a velocidade. Ele segurou o margem chato Ruka e Tec. A gente nota até mesmo no design, né? O Mega Vest caprichou pra fazer o design desse alien. Aí a gente vê que ele tem aí o musculozão, o fortão definido, né? E também mesclaria aí com o poder da fricção do Shiller R8. Que faz com que ele possa frear de boa, né? Não tem a fraqueza lá do acelerado de não saber frear. Também é poder viajar pelo hiperespaço aí com o poder do Arraia Jato, né? Eu imagino o bicho lá voando, né? Bem rapidão. Aí com a viseira do Shiller R8, mano. Fusão top. Muito obrigado, Mega Vest, por fazer essa fusão. Essa aí é a minha favorita. Agora vamos para um apelão aí, né? Senhor Apeloncio contra Atômico X. Como o Duncan fala, né? A fusão do Alien X seria o DNA Sapiens Celestial diluído. Ou seja, não seria todo o poder do Alien X. Mas mesmo assim daria um boost muito grande, né? Para os poderes radioativos e cronocinéticos, entendeu? Fusão bastante poderosa mesmo. Só digo isso, né? Isso já é o bastante pra definir essa fusão poderosa apelona. Agora vamos para uma fusão vinda diretamente do sistema Enor. A fusão aí, Fantasner Strike. Fusão do Fantasmático, Snary Hope e Frankenstrike. Mais um Alien aí que teria a força multiplicada, né? Porque tanto o Fantasmático quanto o Frankenstrike são fortes. O Snary Hope também é forte, né? Que ele conseguiu aí segurar por alguns instantes o Quatronormossauro. E como eles são áreas com poderes distintos, galera? Tipo, a gente imagina que ele poderia combinar vários poderes diferentes em um só. Tipo, usar a eletricidade, os poderes do Snary Hope. Aí ficar intangível, ficar invisível. Mano, isso aí tem um leque de poderes muito interessantes. Que ele poderia mesclar e misturar de formas muito legais, né? Agora vamos aí para mais uma fusão bastante apelona, que é o Gigantômico X. É a mesma explicação lá que eu dei, né? Para a fusão do Contratômico X. Só que dessa vez com o Gigante. Cara, o Gigante ele já é muito rápido. Agora imagina mesclar essa velocidade aí com o Atômico e com o Alien X. Imagina quão rápido seria esse bichão aí destrutivo. Ia mesclar aí poder cósmico com poder radioativo. Tu é doido, mano. Muito massa. Agora uma fusão aí de Aliens Elétricos. Temos aí o Chocante Rock Strike. Que mais um, né? A gente nota que segue um padrão. Todos teriam a força multiplicada. O Frankenstrike é forte, né? Os Aliens Elétricos porradeiros juntamente com o Shock Squatch. E também o Shock Rock ele é forte. Só que nessa aí seria interessante por causa que tipo. Ia mesclar a eletricidade do Frankenstrike, né? Que também tem aqui um magnetismo ali. O Shock Rock que pode modelar a sua eletricidade. E o Chocante que tem diversos poderes, né? Ele pode multiplicar, ele pode se regenerar, ele dá gritos sônicos. Pode viajar através de correntes elétricas, de linha de telefone, essas coisas. Esse aí seria realmente uma fusão elétrica de respeito. Com o Shock mais forte, sei que pareça interessante. Sem sorte, mas pode tornar isso bem chocante. E por último, mas não menos importante, temos aí, ó. A definição desse Alien aí é personagem de Shonen. Porque se não for Shonen, eu não sei o que é. É o Gravo Atômico X. Mano, você pegar o Gravo Ataco, que pode fazer basicamente uma semi-galáxia, né? Um Quasar, uma semi-galáxia. Aí pega isso. Aí mistura com o Atômico, que pode fazer uma culinária de fusão do tamanho do Sol. Do tamanho do Sol. Aí pega o Alien X. Eu só preciso falar o nome dele. Alien X, que você já sabe. Você já entende que ele é poderosão. Pega esses três. Mano, o Ben, ele só ia usar isso aí se fosse ameaças realmente universais. Porque, mano, esse bicho aí é apelão demais, né? Como é que pode, tá ligado? Existir um bicho tão forte desse. Então, mano, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Depois desse vídeo aqui eu fiquei insano. Por causa que eu fiquei imaginando como é que seria esses bichos aí na série. Tu é doido, né? O Ben 10 ia virar um anime muito louco aí. Isso é muito mais. Eu com certeza assistiria, né? E comenta aí qual das coisas você mais gostou. Mais uma vez, eu agradeço aí pelo Megavest, pela parceria aí, né? Por ter entrado em contato comigo, né? A gente conversou sobre essas fusões e tudo mais. E já vou falando, galera. As fanfics do Megavest são muito brabas. Vai ter muito conteúdo ainda, né? Não só essas fórmulas, mas também outras fórmulas que ele fez, que ele tá fazendo aí. Vai ter muito conteúdo aqui do Megavest no canal. E é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!